Traz a Revana Oliveira, a Revana Oliveira tá lá inclusive, prejuízo pessoal, prejuízo. Me dá as imagens do circuito, do vagabundo chegando aí ó, ó lá ó, veio com o negocinho na cabeça, meteu a pedrada, quebrou, ó o prejuízo, já pensa daí, caiu pra dentro, resultado, furtou, aí o Zé Porcaria aí ó, aê porcaria, vai embora. Agora, duas vezes na mesma madrugada, olha lá ó, ó o segundo, vocês viram? Vocês viram? Chegou o outro depois, o vidro já tava quebrado, duas vezes na mesma madrugada, a joalheria foi furtada, meu Deus. Eu vou pra lá ao vivo agora, com a repórter Revana Oliveira, Revana. Pois é, Branquinho, uma situação lastimável, porque esse dono da joalheria abriu comércio apenas seis meses, ele estava agora começando com esse negócio e já ficou com esse prejuízo. Nós estamos aqui, bem na porta da vitrine que foi quebrada, é essa daqui. Ele acabou colocando agora um vidro provisório pra poder continuar trabalhando, né? Depois isso daqui vai ser substituído. Pra teleiras suspensas ali também, todas foram quebradas. Um prejuízo que, segundo ele, assim por alto, ele não teve tempo de calcular ainda de pelo menos 10 mil reais. Nós vamos entrar agora pra falar mais desse caso com o Pedro. Pedro, vou pedir só por gentileza pra você vir pro lado de cá, por favor, porque agora há pouco, conversando com ele, ele tava me mostrando aqui que ele está tentando recuperar algumas das joias, das peças. Algumas, como a gente falou no início, foram levadas e outras foram danificadas, né? Tamanho foi o estrago deixado por esses criminosos. Pedro, você saiu aqui da loja por volta da meia-noite, né? E o primeiro que entrou aqui foi pouco depois das duas. Isso, aí a partir das duas horas foi quando o indivíduo chegou aqui na porta e arremessou uma pedra aqui e roubou tudo que tava mais fácil na vitrine depois que o vidro foi quebrado. E aí o próximo foi às quatro da manhã, no mesmo dia, na mesma noite. O Pedro me contou que ele, a primeira coisa que ele fez ao abrir aqui a empresa foi investir num bom sistema de alarme, né? O que avisaria ele, segundo foi informado, que se tivesse qualquer coisa a polícia também seria acionada e isso não aconteceu. Não, não aconteceu. O primeiro indivíduo, inclusive, roubou com muita facilidade, porque ele quebrou, o sistema de alarme não foi acionado, não foi chamado polícia e nem teve disparo. E aí o sistema só foi acionado com o segundo bandido, quando ele entrou na loja mesmo, e aí disparou e mesmo assim não chamaram a polícia, não fizeram nada. Eu fiquei sabendo por vizinhos que tinha sido roubada a loja. E, claro, isso pra você é um prejuízo muito grande, né? O seu negócio está no início ainda. Sim, a gente inaugurou essa loja tem seis meses e só de sistema de alarme a gente investiu quase sete mil reais, de seis a sete mil reais de segurança pra comprar os equipamentos, fora a mensalidade que a gente paga todo mês pra ter essa monitoria, pra mim poder dormir despreocupada. E não é isso que acontece. E, claro, você também, diante dessas imagens que nós divulgamos, quer o apoio da polícia pra localizar esses criminosos. Justamente. Aqui nesse setor tá acontecendo recorrente que usuários de drogas, moradores de rua, tá roubando fio, ar-condicionado, e agora tá cada vez eles ficando impune, e aí tá ficando pior, porque dessa vez foi a vidraça da minha loja, eles roubaram dentro da minha loja, e eles quebraram muita coisa aqui. Não foi só os itens que eles levaram, eles quebraram boa parte da exposição da loja também. Aqui, como o Maio pode até mostrar, muitas coisas ficam expostas. E agora, Pedro, imagino que você vai ter que guardar tudo todos os dias e colocar tudo todos os dias, né? Um trabalho a mais. O seu produto não fica exposto pra quem passa aqui durante a noite, pra que eles possam ver? É, a gente, com esse prejuízo, a gente tá muito sem saber o que fazer, porque a gente precisa colocar portas eletrônicas, a gente não sabe se guarda. Na verdade, a gente tá muito sem saber, porque a gente não sabe até onde vai ser essa insegurança, porque tá muita. Tá certo, Pedro. A gente torce pra que essa situação se resolva, que pelo menos de imediato esses criminosos sejam localizados e presos, pra evitar que isso também volte a acontecer. Branquinho. É, eu tenho certeza. Passou aqui no Cidade Alerta, se brincar hoje mesmo, vai ser preso. Vai curtir o fim de semana lá na gaiola. A gente sabe que ficar preso não fica. Isso é o complicado da nossa lei. O difícil, quem é prisioneiro nesse país é quem anda sério. É a gente na casa da gente, é quem tem que trabalhar. Esses, sim, são os prisioneiros. Aí dá uma olhada aí na alarme, né, mestre? Olha lá, tamanho da tijolada lá e o alarme não disparou, né? Aí é complicado. Tem que ver com a firma lá onde colocou. Agradeça aí o rapaz aí e fica a nossa torcida aqui pra que ele recupere o negócio dele.